No mês de março de 2024, nosso portal imonet.com tem uma média um pouco maior, acima de 10.000 acessos por dia e em torno de 150.000 páginas por mês. Bem, a quantidade de páginas segue o que era em 2019, em 2023, mas os acessos estão bem abaixo. O Neonet nas redes sociais em março de 2024, no zap temos 36 participantes, no twitter era 1.800 e 8 agora são 1.821, aumento de 13 e uma média de 429 visorações por dia. No Facebook, são 15.000 nos três perfis, mais 17.859. Então hoje nós temos 32.851, menos 8, uma média de 2.000 visorações por dia. No Youtube, éramos 181 em fevereiro, agora são 192, aumento de 11, uma média de 71 visorações por dia. No Instagram, éramos 3.807, agora são 3.814, aumento de 7, uma média de um pouco mais de 100 visorações por dia. E no TikTok, éramos 1.155, agora são 1.285, aumento de 130, uma média de 756 visorações por dia. Além de estarmos no Spotify, enviamos também nossas managens pelo Gmail, recebendo informação também por aqui. Nosso portal Unionet.com, em março de 2024, alcançou 112 países, como já dissemos lá em cima, 13 mil acessos a 176 mil páginas. No acumulado do ano, nós alcançamos, temos acesso de 133 países, uma média de 37.250 acessos a 518 mil páginas, média de 17 acessos a 240 páginas por hora. No mês, nós temos 4.194 acessos únicos e no acumulado do ano, 11.286. Os nossos grupos, da África com 14 mil participantes, América com 3 mil, Europa 6,800, Ásia 3 mil, administração quase 3 mil, Brasil 5.400, infantil 3,500, mensagens diversas 2,135 e assim por diante. No mês de março, nós tivemos 1.722 publicações nos grupos, uma média de 62 por dia. Tivemos 41.020 participantes dos grupos, num aumento de 956. Membros ativos, 1.655, diminuiu 224 em relação ao mês passado. Em total de visualizações, nos dá 25.800 visualizações, menos 518, mas temos uma média muito grande, quase 1.000 visualizações por dia só nos grupos do Facebook. No alcance de 43.500, 4.600 interações, 17.900 seguidores no Facebook, 659 visitas e 27 seguidores a mais. No Instagram, o alcance de 1.600, 515 interações, 3.800 seguidores, 83 vidas ao perfil, 31 seguidores a mais no Instagram. Nas principais postagens, 4.400 novos amigos do Facebook, em número alcançou 1.524 pessoas, normalmente 2.358%. O máximo em relação à publicação, recebeu 4.067% a mais de reações, sempre foi 1.000. O NONET, 1.252. E o NONET, 1.252, recebeu 43 comentários. No Instagram, continua a publicação dos incêndios lá no XI, com o alcance de 192, com 17.000. E a publicação do nosso... ...